O caso da morte de Dona Carmen é uma triste e revoltante comprovação de que o setor da saúde em Campo Grande vive um verdadeiro caos. Depois do fechamento do pronto-socorro do hospital universitário, pacientes voltaram aos corredores da Santa Casa de Campo Grande e alguns até têm sido transferidos para o interior do estado. Ontem, seis pessoas foram levadas daqui para Aquidauana. Agora de manhã, nós conversamos por telefone com a administradora do hospital regional, do doutor Estácio Muniz, que é o nome do hospital lá de Aquidauana, para entender direitinho como ficou essa situação. Vamos ouvir. A Central de Regulação de Vagas Estadual foi em contato conosco solicitando essas transferências. E como nós já temos um acordo para atender oito pacientes por semana, nós autorizamos. Vieram seis pacientes de Campo Grande, um paciente de Ponta Porã e um paciente de Paranaíba. Todos são ortopédicos. Hoje nós contamos com dois especialistas. Nós temos um especialista residente na cidade e temos um especialista que permanece aqui às quintas, sextas e quando há necessidade, sábado pela manhã também, que vem de Campo Grande. Aquidauana está se mantendo como referência em ortopedia, né? Já em parceria com o estado, está aumentando a parte de equipamento, então eu acho que sim, a tendência é aumentar essa questão de Aquidauana dar suporte para a microregião e para a região de Campo Grande. A administradora do hospital de Aquidauana também afirmou que não haverá nenhum tipo de prejuízo no atendimento à população do município e que como são casos cirúrgicos os que foram transferidos, o hospital também tem estrutura para atender algum tipo de emergência que possa ocorrer durante a cirurgia. O município tem oito leitos de UTI em funcionamento para o suporte pós-cirúrgico.